Fala galera, beleza? Como vocês estão? Chegando mais uma vez aí o canal Hidraminer com aqueles vídeos top pra vocês aí pra ajudar no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho a resolver os problemas hidráulicos aí. Antes de mais nada pessoal, você que chegou agora no canal, se inscreva no canal, aperte o sininho das notificações, deixe seu like e no final, se você gostar, compartilhe o vídeo pra atingir o maior número de pessoas aí e ajudar no dia a dia, beleza? Agora vamos pro vídeo. Então chegando com mais um vídeo top aí galera do canal, agora mostrando pra vocês a instalação, isso mesmo, da tampa de vaso sanitário convencional da Senzi. Isso, esse sistema aqui pessoal, uma tampa de vaso topzera, não é caro e com sistema de fechamento soft close. Palavra bonita né, sabe o que é isso? Ela não bate quando você solta ela, você solta ela vai bem devagarinho se fechando, um sistema bacana, simples e fechamento suave aí. Então vou mostrar pra vocês pessoal, passo a passo, como instalar essa tampa de vaso sanitário. Já dei uma abertura aqui na tampa, vou mostrar pra vocês aqui, tirando em primeira mão pra vocês. Olha aí galera, é isso aí, olha a tampa aí, que bacana. Lembrando pessoal, que é uma tampa de vaso sanitário convencional, tá bom? Então, toda vez que vocês for comprar uma tampa de vaso sanitário, galera, vocês precisam ver aí o modelo do seu vaso sanitário. Olha que bacana. Estrutura boa, bem grossa mesmo, tá vendo? Sistema bacana. Isso aqui é importantíssimo, isso daqui ó, que é pra apoio né, para não quebrar. Dois botões para travamento e destravamento de fácil acesso. As outras peças estão aqui. Bem bacaninha, vamos pegar aqui pra vocês. Mostrando pra vocês aí, passo a passo. Aí galera, ó. Sistema dos parafusos. Tudo aqui ó, tá vendo? Já vem completinho. Colocar aqui, pra gente ir lá e mostrar pra vocês, passo a passo, como colocar essa tampa de vaso sanitário. Beleza? Vamos lá? Então galera, chegando aqui com a tampa, tá vendo? Bonitinha. Vamos retirar essa daqui, pessoal. Ela quebrou né? Ó, quebrou aqui. E esse tipo de tampa, quando quebra pessoal? Não tem como colar, né? E por segurança, é melhor que a gente retire pra essa substituição. Então vamos lá. Primeira coisa pessoal, tem um acabamento aqui, a gente vai tirar esse acabamento. Depois com uma chave de fenda ou uma chave de Phillips, você vai aqui retirar esse parafuso. Tem uma contraporca embaixo aqui, pessoal. Você vai ajustando também, até sair. Aí já saiu. Tirar aqui. Tirou. A mesma coisa do outro lado. Lembrando pessoal, que essa parte de baixo aqui, ó, vou mostrar pra vocês. E algumas marcas, eles fazem de metal. E o que que acontece com o tempo? Ela começa a enferrujar e é um pouquinho difícil de tirar o parafuso. Nesse caso aqui, nós conseguimos tirar com perfeição. Aí é só você puxar aqui, que sai essa parte. Essa parte e essa daqui também, que são os reguladores, né? Na nova também tem esse regulador. E aqui, pronto. Tá solto aí a tampa do vaso. Agora a gente vai tirar... Essa puxa, ó, no caso essa daqui é de borracha, tá? E eu vou falar pra vocês agora, pessoal, uma dica top. Tá vendo aqui, ó, essa sujeira? Essa sujeira não é poeira. Essa sujeira é uma crosta que vai acontecendo com o passar do tempo e vai grudando no vaso sanitário. Às vezes fica em volta da tampa, às vezes fica aqui no meio do vaso. E eu vou mostrar uma técnica pra vocês bacana, tá vendo? Vaselina. Uma vaselina comum, certo? Que vocês vão pegar, vão passar a vaselina em toda a sujeira, tá vendo? Vocês vão passar a vaselina e com uma lixinha, lixa de cano mesmo. Essa daqui é o quê? Número 100, ó. Se tiver mais fininha pode ser, mas se não tiver pode ser essa aqui mesmo. Aí vocês vão vir aqui, ó, e esfregar, ó. Não precisa ter medo que não vai riscar a sua louça, tá? Mas ela vai tirar toda essa crosta, sabe? Que não sai com veja, com detergente, não sai com nada, com canja. Uma crosta que fica amarelada, feia. Olha como é que ela sai, tá vendo? Depois é só você vir e passar um paninho. Aí, que bacana. Pulo do gato, hein? Essa dica você não vai ver em canal nenhum. Então deixa seu like, compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Dúvidas? Deixe aí nos comentários. Então aqui, pessoal, ó. Já abri aqui a embalagem. Então nós temos aqui, ó. Essa parte, que é a parte principal. Né? Ela vai aqui. E aqui nós temos, parece que é bastante coisa, mas não é. Nós temos a bucha, os niveladores, pra cima e pra trás e pra frente. As arruelas e os parafusos. As arruelas, pessoal, elas vão aqui, tá vendo? Vão aqui dentro, tá vendo? Ó. E os parafusos vão aqui, ó. Tá vendo? E essa bucha aqui, galera, ó. Ela vai aqui, ó. Vamos colocar isso aqui. Ela vai aqui dentro, tá vendo? Você viu que a que eu tirei daqui era de borracha? Essa daqui já é de plástico. A indústria vai mudando com o tempo, né? Tá vendo? Aí o próximo passo, pessoal, é colocar essa peça aqui. Aqui tem um acabamento que vocês vão abrir, ó. Ó. Acabamento. Tá vendo? Onde ela esconde o parafuso. E aqui, ó. Vamos encaixar. Tá vendo? Vamos encaixar essa peça. Isso daqui é um regulador, ó. Ele vai pra frente, pra trás. Tá vendo? Ó. Ele vai pra esquerda, pra direita. Aí você vai posicionar certinho aqui, na medida que vai ficar bom a sua tampa e o buraco que tem no seu vaso. Por quê? Porque como ele é, pessoal, uma tampa de vaso convencional, ó, no meu caso, a marca do meu vaso é Logasa. Mas pode ser pra Deca, pode ser pra Selite, pode ser pra várias privadas. Porém, tem que ser modelo convencional oval. Então, a partir do momento que vocês colocaram aqui, vocês vão pegar uma chave de Fendel Phillips e fazer um pequeno aperto. Não aperta tudo. Tá bom? Ó. Tô fazendo só pra apoiar, pra não cair aqui dentro do vaso. Ó. Porque a gente ainda vai regular. Tá vendo? A gente ainda vai regular. Aí, galera, tem uma coisa bem bacana, que é o sistema clique de retirada da tampa pra limpeza. Tá vendo? Esses botões aqui, ó. Tá vendo? Aí, a gente vai colocar aqui, pessoal. Aqui. Não precisa dar o clique agora, mas vamos descer pra ver se essa tampa precisa ir mais pra frente ou mais pra trás. Tá bom? Então, aqui, ela precisa ir um pouquinho mais pra trás. Então, eu vou vir aqui, ó. E vou regular aqui nos parafusos. Tá vendo? Pronto. Regulei os parafusos. Sendo os parafusos regulados, eu venho aqui e dou mais um aperto. Se você quiser, pessoal, aqui embaixo, já tem uma porca embutida. Se você quiser só apoiar com a mão, pra facilitar, pode apoiar. Tá bom? Não é obrigatório, porque automaticamente o parafuso já vai apoiar na porta embaixo. Mas, se você quiser, pode também dar uma ajudinha aí com a mão. Tá vendo? Pronto. Apertei. Agora, eu vou retirar, pessoal. Ó. Retirei a tampa. Certo? E aqui, eu vou dar um aperto final. Você vai regulando do jeito que você achar melhor aí. Tá bom? Então, vou dar um aperto final aqui. Esse sistema, pessoal, é um sistema clique. Né? Que é esse sistema aqui. Tem vaso, tem tampa de vaso, até da própria Senze, que não tem o sistema clique. Aí, essa parte, ela já vem incorporada no vaso. Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês, nesse antigo. Ó. Não tem o sistema clique. Tá vendo? E aí, na hora da fixação, você tem que colocar toda a peça junta. Tá vendo? Aqui não. Aqui você pode colocar essa peça. Dá o aperto. Ó. Bacana. Aí, eu venho aqui, ó. Encaixo. Ó. Mostrar pra vocês o detalhe aqui. Tá vendo? Tem um buraquinho aqui, ó. Você consegue ver aqui e aqui? Tem um buraquinho aqui. Aí, vocês veem aqui, ó. Encosta o buraquinho e aperta. Bom. Sobe ela. Ó. Sobe. E dá mais um aperto, até dar o clique. Ponto. Deu clique. Aí, galera, ó. É só soltar suavemente. Tanto o encosto, quanto a tampa, eles vão descendo suavemente, ó. Descendo. Agora, eu vou soltar a tampa, ó. Ó. A tampa vem. Aceitou. E agora, vem a tampa. Olha que bacana, galera. Olha. Pronto. Fez aí o que você precisava fazer no vaso sanitário. Só soltar a tampa, que ela vai fazer o fechamento. Detalhe, pessoal. Uma tampa robusta, barato. Cerca de R$95,00. O porquê que eu falo que é barato? Pela qualidade. Porque tem tampas de vaso sanitário que custa mais de R$500,00. E esse produto da Senze, não tô ganhando nada por isso. A Senze nem sabe que eu existo. Porém, é um produto bom. E eu quero passar essa experiência pra vocês. Se vocês querem uma tampa de vaso sanitário com soft close, que é o fechamento suave, que nem tá aqui, barato e de boa qualidade, compra da marca Senze. Vocês vão achar aí, Mercado Livre, Shopee, pela internet. Tá bom? Pronto. Agora aqui, pessoal, ó. Só vim e apertar o acabamento. Pronto. Instalado a tampa de vaso sanitário Senze. Aí, uma última coisa que eu queria mostrar pra vocês. Agora, eu vou pegar aqui, transferir a câmera pra cá, que eu vou ensinar vocês, pessoal, a utilizarem o sistema do botão. Deixa eu só posicionar aqui pra vocês, de uma forma que fique bom. Aqui, quero mostrar na prática. Pronto. Galera, qual que é a diferença desse produto da Senze? O botão de retirada da tampa, tá? Você coloca os dois dedos aqui, ó, e puxa pra cima, tá vendo? Ela se destaca, ó. Os buraquinhos se destacam do eixo principal. Depois, na hora de instalar, ó, dá o clique. Qual que é a vantagem desse sistema, diferente desse daqui? Você consegue retirar e fazer limpezas, que aqui você não consegue, tá vendo? Aqui você consegue retirar, que eu mostrei pra vocês. Faz a limpeza, lava, deixa de moio dentro da bacia. E depois vem e faz o clique de novo e pronto. Olha que bacana. Bacana, tá vendo? Fecha direitinho. E se você quiser ajudar, você pode ajudar também, tá vendo? Não é proibido você ajudar, não. Beleza, pessoal? Olha, esperem que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!